Nesse período aí teve gente que perguntou pra mim assim, eu posso ir direto com o cálculo 1 e tal? Gente, eu garanto pra você que se você não souber nada de matemática, eu te faço aprender 90, 80% dos assuntos de limites, do assunto de limites. Eu garanto, eu garanto pra você que eu faço você entender regra do produto, regra do quociente, regra da cadeia. Eu garanto, eu não tô supondo, eu tô falando com total certeza. Só que aí chega no exercício e aparece assim, calcule a derivada no ponto tal. A derivada representa tal coisa, pega essa tal coisa e faça mais tal coisa. Aí nessa coisa tem uma potenciação, tem um logaritmo, tem que o cara saber o básico de trigonometria. Se você não souber essas coisas você vai travar. Eu tenho um caso clássico, que é o Renan, não é o Renan que a gente tem vídeo aí, é um outro Renan. Que ele, eu dei aula de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 pra esse cara. E eu sabia que ele tinha deficiência de matemática básica. Meu, cálculo 3, gente, é integral tripla, integral dupla, coordenadas polares, coordenada esférica. Não é de Deus, não é de Deus cálculo 3. Não é de Deus, tem que estar com o coração muito puro pra entender cálculo 3. É bem puxado, né? Não é que não é de Deus, é bem puxado. Mas enfim, esse cara ele fez a prova de cálculo 3 todinha, de cabo a rabo. E ele ficou de exame, sabe por quê? Porque ele errou potenciação e fração na prova. O que você quer que eu fale pro cara desse? Eu falei pra ele, eu só não te bato que você é professor de Muay Thai. Senão eu apanhava, na verdade. Ele errou, ele acertou a integral tripla todinha. E errou frações e potenciação. Então, eu posso falar pra você, vai pro cálculo 1. Mas eu não posso garantir que você vai ir bem na sua prova, porque você pode errar coisa básica lá. Por isso você tem que começar do básico. Começa do básico e vai evoluindo. Começa do pré-cálculo, vai pro cálculo 1, vai evoluindo. Uma coisa depende da outra. Não tem como eu saber integrar sem saber derivada. Não tem como saber derivada sem saber limite. Não tem como saber limite se eu não souber potenciação, radiação, essas coisas todas.